Música Humor Se nada é só competir Seja competindo Pois estamos Feito, fez que falo de cheiro E ficaram a boca, me pedem dinheiro Que essa dor me funda Ponte no cabelo, brilho de olipó Canto, pop-rock, estradeiro Ela me disputa, pede mais dinheiro Vai ao pão que a sua boca, pois faltou primeiro Pra riar o Epó Ó, 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 se não for um estrangeiro Vai tomar a seboca Fala em nome de Deus, divina da vestida Pensa no cabelo lá de Móssorão Ó, ó, e seu sonho é pesadelo Lindo para a boca, cheio de bebê E sonho de luta Todo saco cheio, quero ficar só Feito, fez que falo de cheiro E ficaram a boca, me pedem dinheiro Que essa dor me funda Põe no tal cabelo, brilho de olipó Ó, 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 canta o pop-rock, estradeiro Ela me disputa, pede mais dinheiro Paga o pão que a sua boca, pois faltou primeiro Pra riar o Epó Ó, 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 se não for um estrangeiro Vai tomar a secuta Fala em nome de Deus, me dá pra disputa Pensa no cabelo lá de Móssorão Ó, 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 ó E seu sonho é pesadelo Lindo para a boca, cheio de bebê E seus sonhos de luta Quanto saco cheio, quero ficar só E seu sonho é pesadelo E seu sonho é pesadelo Não sei bicho, mas volta a copar Enche a lágrima e começa a me apontar Xinga, xinga, tentando a atenção chamar As moçóis daí sorrindo e até me lembrar Por refiro com carinho, mas eu nem cantar Olá, 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 olá Uh, vai ser meu carinho, vem, cara! Uh, vai ser minha carinho, vem, cara! É uma louca, é uma ideia de dinheiro, que é sabor de fruta Vou botar o padeiro, tenho de ouro no pote Ó, canto, pop-rocks, verdadeiro É madeira e escuta, pede madeira e maior ponte é açúcar Pajorro, tempero, praia, bem bom Se não for pro estandeiro, vai tomar segunda Fala em pó dinheiro e ainda tá de fruto, começa a voltar E eu vou lá de pó história, ó E seu sol é pra bater no fim, maram, boca, xingue, 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 xingue Vou se mudar, tô de saco cheio, quero ficar só Vai, 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 vai Procura, barulho E aí Amém.